Boa noite, gente. Obrigado por estarem aqui. O que a gente vai começar a conversar aqui é sobre social media e como o atendimento está passando para as mídias sociais. Então, antes de a gente falar sobre atendimento, o que eu gostaria de contar para vocês é que existe uma visão integral. A visão começa, eu posso fazer uma análise, eu posso trabalhar um social CRM, que seria a parte de atendimento, eu posso trabalhar uma parte de fluxo, de workflow de atendimento dentro da minha empresa, posso trabalhar sobre respostas automáticas, a gente vai ver cada dia mais respostas automáticas, robôs respondendo coisas para nós. A gente tem um pouco dessa experiência que às vezes é muito ruim, que são as operadoras de cartão de crédito ou as unidades de áudio onde você coloca números e vai resolvendo. Existem tecnologias semânticas para responder um pouco mais linguagem natural. Então, eu pergunto algo pelo Twitter e recebo uma resposta automática. E dentro de tudo isso, existe uma questão de user profile. O santo grau hoje em dia para as empresas que estão buscando isso é entender o usuário e poder entregar coisas customizadas para cada um desses usuários. Então, o que é CRM, social CRM, CRM social, SAC 2.0, o que é isso? Para mim é um SAC tradicional aplicado às redes sociais. Então, atendimento que eu fazia antes, eu preciso fazer esse atendimento nas redes sociais. É uma conversa aberta. E aqui começam os nossos problemas. Por ser uma conversa aberta, aquela reclamação que eu faço, essa reclamação está disponível para terceiros. Lembram do Ombudsman? Durante o final dos 90, era a glória Ombudsman. Eu vou falar com o ombudsman, qualquer empresa de telefonia, qualquer supermercado, se mexia rapidinho quando você falava que eu ia reclamar com o ombudsman. Esse é o ombudsman, só que aquilo que você reclama com o ombudsman está disponível para todo mundo. Os usuários estão conversando. Então, você tem esse bate-papo e você tem que lidar com esse bate-papo das pessoas. Não é mais uma relação um a um. Antes, eu ligava para a empresa ou mandava a cartinha, ou mandava o e-mail, ou preenchia o formulário do Fale Conosco. A empresa por aí me atendia, me atendia em três dias, em uma semana, em 20 dias, ou não. Mas aquela reclamação, a minha dor, ficava só comigo. E, tomando a palestra da Cidinha aqui, que não foi combinado, mas é assim para mim, é uma filosofia, é uma estratégia e é tecnologia para atender os consumidores. Porque a ideia de filosofia é por tudo que vocês ouviram antes. Se não existe um alinhamento, não tem ferramenta técnica no universo que vai resolver uma questão que as pessoas não estão interessadas em ajudar. Então, tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os lados, essa questão. E por que é legal isso? Porque social CRM parece uma dor de cabeça, mas acho que é super legal. O que é oportunidade que você tem aí? Você pode trabalhar reclamações espontâneas. Então, diferente de quando você faz uma pesquisa, você tem o cara dizendo, ou a pessoa dizendo o que ela acha no momento em que ela está mais disposta para fazer isso. Então, é a questão do timing. Tenho informação muito rica. Com informação demográfica. Nem sempre eu tenho informação demográfica, principalmente para os negócios virtuais. Às vezes, quem tem sites ou quem tem negócios virtuais, é muito difícil. O negócio por telefone, às vezes, é difícil você ter o perfil demográfico. Se essa pessoa está reclamando a partir do Facebook, você tem um montão de dados que não teria em outras posições. Às vezes, não é sempre, você tem comentários relevantes que não são reclamações. O cara liga lá para falar, poxa, seria muito interessante tal coisa que vocês não estão fazendo. E é um canal onde teria isso documentado. Algumas empresas estão fazendo esse trabalho muito legal. A Tecnisa tem uma parte de crowdsourcing, que eles descobriram coisas espetaculares, do tipo, vocês gastam tanto dinheiro no imóvel para o átrio de entrada do edifício, e eu, que sou morador, nunca pisei no átrio, porque eu desço direto na garagem, e saio da garagem com meu carro e volto para a garagem. A garagem é o lugar mais horrível do edifício. Então, olha só. E saiu de fora. Quanto vale essa ideia? E foi grátis. Entender influenciadores. A gente está na época da influência, ou seja, ela que gerou um barracão, virou uma influenciadora. E como isso resolve? Então, se o sistema, se os processos da empresa estão corretos, a próxima vez que ela levantar a mão, está flagueada como alguém que eu tenho que cuidar e correr para resolver. Porque eu não quero ter esse estresse novamente. E gerar insights para melhorar, uma melhora contínua é importante. Isso é legal. Agora, ameaças é um pouco do que vocês já devem saber, mas acho que é divertido a gente ver um pouco. Não sei se vocês se lembram, no começo do ano, em 2010, a Brastemp teve um problema de entrega com o cara que montou um vídeo. Isso foi em 2010. Eu coloco no vídeo Brastemp, problema de entrega, no Google. O primeiro resultado é o vídeo do cara que é, não é uma Brastemp. Tem 800 mil views, esse vídeo, até hoje. Esse vídeo está aqui para a eternidade. Ninguém consegue tirar esse vídeo daí. Então, o erro da empresa, a falta de atendimento da empresa, gerou esse processo. Mais divertido. Porque aqui eu procurei por problema a primeira vez. A segunda eu procurei por TIM Celular Conta. Não falei problema, não falei nada. Legal. A primeira parte aqui é o site da TIM. Mas olha aqui embaixo. Reclame aqui já. Já começa. E as próximas páginas, todas, reclame aqui, reclame aqui, reclame aqui. Bom, Marcelo Taski, não é tão amigo do Itaú, dependendo do dia, se está pagando ou não está pagando, mas reclamando sobre uma questão do Itaú, teve 67 retweets. Essa mensagem se propagou por um montão de gente que leu, fora as pessoas que efetivamente fizeram engage, entraram na conversa e tomaram uma ação. Porque a gente entende que isso é muito pior. Quando alguém toma uma ação, significa, fora que você me deixou mal, isso gerou uma ação e eu tive que fazer algo. E ainda que seja tão simples quanto apertar retweet. E essa aqui é maravilhosa, do Marcelo Rubens Paiva, a TAM esqueceu ele, porque ele é cadeirante, então a TAM esqueceu ele do avião, porque o cadeirante é a última a entrar e a última a sair. Então ele twitteou, dizendo, alguém pode avisar que me esqueceram? E 960 retweets. Quase mil pessoas retweetaram essa informação. Então o alcance disso é muito maior, porque, principalmente pensando em termos de Twitter ou de Facebook, são seguidores e seguidores. Então eu tenho meus amigos, quando vocês retweetam para pessoas que não são meus amigos, vocês estão ampliando o alcance. E aí tem uma coisa super interessante, algo que nasceu como um problema de atendimento, vira um problema de relações públicas. Porque isso aqui você não resolve, ainda que você vá lá e fale, Marcelo, estamos aqui e tal, viemos te atender. Isso não é mais um problema de atendimento. Isso aqui agora, a agência de PR, a agência de relações públicas, tem que suar a camisa para conseguir resolver isso. E canais de relacionamento a gente pode trabalhar? A princípio, qualquer canal virtual na internet são canais que você pode fazer CRM, você pode fazer SAC 2.0. O que a gente vê, existem canais mais tradicionais que servem mais para isso. Facebook. Então a empresa vai, cria uma fanpage, as pessoas dão like nessa fanpage, e aí é o lugar onde as pessoas descarregam seus problemas, sua ira ou o seu amor às marcas. Uma coisa interessante, Facebook, histórico disponível, posso ir dando para trás, para trás, para trás, para trás, fazer buscas, e continuo encontrando qual foi a reclamação. Twitter. Twitter, normalmente, é feito através da conta de atendimento. Então, por exemplo, tem empresas que usam a própria marca como uma conta de marketing. Então, a minha marca, eu só falo coisas boas. E depois eu tenho outra conta para o atendimento. Então vocês têm, alô, Bradesco, eu estou falando de atendimento. Eu tenho a conta do Bradesco, eu estou falando de marketing. Itaú, 30 horas, eu estou falando de atendimento. Itaú, eu falo de marketing. E aí você vê a diferença. Você pega um timeline de uma, o mundo é maravilhoso. Pega um timeline de outra, o mundo não é tão cor-de-rosa assim. E uma coisa interessante do Twitter é, primeiro, o que ele pressupõe velocidade. Quando eu tweeto algo, eu espero resposta muito rápida. Porém, isso também gera esse efeito de onda, porque é tudo muito mais visceral, é tudo muito mais forte, mas também é mais volátil. Porque tem estudos que falam, depois de três horas, se você segue 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas, depois de três horas, isso já desapareceu do timeline. E um tweet não é indexado muito bem. Então, se eu não tenho depois o número do tweet, ou se isso não virou, viralizou de verdade, esse tweet desapareceu do universo. Então, a parte boa, que é se o cara está muito frustrado e aquilo não viralizou, ele já desaparece. A parte ruim é que quando você conseguiu fazer um excelente atendimento, ele também vai desaparecer. Mas, pelo menos, são regras iguais, não é que as coisas ruins ficam expostas e as coisas boas desaparecem. E como vocês devem conhecer, principalmente no caso do Brasil, o reclame aqui é um ícone, de atenção à cliente. E é orientado à reclamação e solução. Então, isso tem alguns fatores interessantíssimos, que é o histórico disponível. Então, eu posso ir lá e ver todo o histórico de uma empresa, tudo o que aconteceu com essa empresa. E tem índices e rankings públicos. Isso aqui, o pessoal de empresas, ou vocês, devem querer matar o pessoal do reclame aqui, porque agora eu posso fazer uma comparação muito fácil. e é engraçado, eu estava navegando ontem no reclame aqui para ver que slides eu queria colocar ou não, e eu fiz uma comparação entre todos os operadores de celular e todas dão não confiáveis. Mas, é assim. Então, esses são os canais que eu acho que vocês, finalmente, deveriam começar esse processo ou trabalhar esse processo e como esses canais se apresentam normalmente. A gente vê, e eu estou falando aqui, muitas marcas grandes, de empresas grandes. Eu não acho que isso tem que ser para empresas grandes. Aqui existe uma oportunidade muito grande. E a oportunidade é fazer isso diferente. Ninguém aqui deve ter prazer de ligar para o call center, ainda que você seja platinum, VIP, do cartão de crédito. Mesmo assim, você não quer ligar para o call center porque eles te enrolam, não importa o que seja. E a sensação de você usar a internet, a sensação de usar o CRM virtual, é que ainda hoje é um tratamento premium. Eu tenho o meu ceticismo pessoal de que isso vai continuar sendo um tratamento premium, porque, quando todo mundo migrar para isso, você vai ter os mesmos problemas que você tem no call center tradicional. Mas hoje, ainda é interessante e a gente pode gerar esses diferenciais. Então, como trabalhar isso? E uma questão super importante, isso aí depende com quem vocês conversam, isso é uma questão muito pessoal. Eu acredito que o tráfego gerado por esses sites tem que terminar derivando no site da empresa. Ou seja, parte da resposta, você começa respondendo dentro do Facebook, você começa respondendo dentro do Twitter, você começa respondendo no reclame aqui. Você termina a resposta dentro do site da empresa. Por que isso? Primeiro, porque em sites tipo o Twitter, você tem só 140 caracteres para responder. Às vezes, a sua resposta precisa de muito mais que isso. Então, como eu posso ser eficiente em uma resposta tão curta? Por outro lado, lembra que eu mostrei que o índice de busca, ou seja, que já aparecia a reclama aqui logo como quarto ou quinto resultado da busca? Se eu não fizer nada para que o site da minha empresa seja reconhecido como que está se linkando para lá, a minha estratégia, no final, vai continuar aparecendo o reclama aqui mais do que o meu próprio site. E eu não consegui encontrar um print screen, mas eu sei que tem empresas que aparece primeiro o reclama aqui e depois o site da empresa. Mas é o tipo de coisa que eu acredito que a estratégia tem que ser combinada. Até porque vai ter muita pergunta que provavelmente vocês já vão ter respondido antes no histórico de atendimento. Então, por que não linkar isso diretamente no site da empresa? Bom, então, como eu estava comentando, aqui no caso a gente tem Banco Bradesco, então, não dá para ler muito bem, mas aqui as mensagens são faculdade, época de grana curta, tem muitas ideias, que tal ideias para ganhar dinheiro, é todo o universo cor-de-rosa, é tudo muito lindo. E depois aqui eu venho para o Alô Bradesco e falo, não consegui negociar por aqui, não funciona, não quero, não chegou o cartão de crédito, está atrasado e está tudo mais. Eu, particularmente, gosto desse modelo de separar, porque você não fica com aquela coisa dicotômica de que você tem uma mensagem dizendo olha, eu sou o melhor do mundo e outra mensagem, um usuário muito nervoso dizendo, olha, espero que você morra duas vezes, porque uma só você não serve. Só que, esse é o pró, o contra é ter que manter mais canais. A gente que é empresário, vocês que estão se decidindo por isso, que já tem a sua empresa, sabem quanto tempo é valioso. Então, a proposta de ter mais canais também é mais cara, porque você tem que manter mais canais. A Fiat, também acho que faz um trabalho super legal com isso. Marisa, a Brastemp mesmo. E essa aqui é a página da estrela de brinquedos, para quem lembra da estrela de brinquedos, e é a empresa que não reclama aqui com melhor índice de satisfação, que responde todas as perguntas e todos os problemas. É engraçado, porque para mim a estrela nem existia mais, e é uma empresa que... Eu brincava de estrela, mas, digamos, agora é chinesa, agora é tudo chinesa, agora a estrela é chinesa. Bom, e tem um negócio super interessante, tem um negócio chamado troller. E isso tem muito a ver, quando eu falava lá no começo de filosofia da empresa, e vocês como empresários, ou vocês que estão trabalhando com isso, ou vocês que vão ter que defender, são os empreendedores dentro das suas empresas, tem que lidar com o negócio que é o seguinte, aqui é o site do Magazine Luiza, a fanpage da Magazine Luiza, e eles estão dando dicas de decoração da sala. E aí é o seguinte, ah, a sala, que bonita, assim, com esses móveis, vai ficar uma sala cool e tudo mais. E o cara aqui embaixo, não dá para ler, mas ele fala o seguinte, isso se entregarem, ha, 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 duvido. Então, você criou um momento de empolgação, e é um pouco do que a Cidinha estava falando, fica falso, fica só da porta para fora. E aí, então, a gente chama de troller essas pessoas que você não vai de nenhuma forma conseguir satisfazer, porque tem aquele instinto destrutivo. E tem gente que é inocente nas mídias sociais de verdade, porque é tão rápido, a ideia de Twitter é tão acessível, a ideia de Facebook é tão acessível, que as pessoas fazem bobagens mesmo, do tipo, não sei se vocês ficaram sabendo disso, essa menina, uma americana, está sendo, o serviço secreto americano foi batendo a porta dela, porque ela fez uma ameaça pública a Obama. Ela vai ser presa, ela vai ter julgamento e ela tem risco de ser presa de verdade. E a gente, como brasileiro, a gente também tem nossos modelos. essa aqui já é mais velha, mas essa menina terminou a vida dela, era uma advogada e aconteceu isso. E tem um detalhe, gente, eu não sei se todo mundo tem consciência de algo que você escreve no Twitter, algo que você escreve no Facebook, algo que você fez delete, isso está eternamente guardado. entre as coisas que existem, as coisas que são divulgadas, porque depois tem as coisas que a teoria da conspiração dá para ir daqui até onde vocês quiserem, o Congresso americano, a biblioteca do Congresso americano está conectada diretamente no Twitter e está arquivando todos os tweets do mundo como parte do conhecimento humano. é o seguinte, a bobagem que eu escrevo hoje, como vai ser vista daqui a 10 anos? Como eu vou me achar babaca daqui a 10 anos? Isso dizendo que, pô, eu sei disso, então me vigiam mais ou menos. O que a molecada está escrevendo ou o que essa menina nunca mais, porque todas as vezes que eu botar o nome dela no Google, no LinkedIn, onde eu quiser, vai aparecer uma referência linkada. E a parte boa disso, porque eu acho que todo tem, enquanto uns choram, os outros vendem lenço, é que esse tipo de coisa também dá um pulso do cliente muito bom, porque ele não pensa. Twitter é tão rápido que as pessoas acabam escrevendo sem pensar muito. Então, te dá uma informação talvez mais crua e mais saudável para entender. Então, um pouquinho de como é que a gente pode iniciar esse diálogo ou como a gente faz esse diálogo. Então, criar o perfil oficial. E aí tem uma questão que é isso que eu estava comentando, que é, vamos juntar marketing e CRM ou vamos criar um canal para cada um. E como fazer isso? Aí também tem outra história. Se eu não criar meu perfil oficial, se eu decidir, eu só vou atender pelo Facebook, porque pelo Twitter eu não vou ter gás suficiente. Também tem um risco de alguém ir lá e criar o nome da minha marca e aí você tem um problema de não ter a marca oficial. é uma coisa que eu não tenho resposta para vocês, sinceramente, porque abrir muitos canais significa muito esforço para manter isso. E acho que a gente tem que dedicar nossos negócios. Isso aqui é uma oportunidade, mas isso não é para... Eu conheci gente que falava, meu, eu tenho uma comunidade de 70 mil pessoas que eu converso todos os dias com ela. Eu não terminei meu produto ainda, mas eu tenho 70 mil pessoas aqui que falam comigo todos os dias. Eu mando piadinha, a gente troca ideia, não sei o quê. Fala, tá bom, mas você está gastando sua energia, você está gastando seu dinheiro. Se você não terminar seu produto, de repente, esses 70 mil, nenhum deles vai gostar do seu produto, porque você está vendendo uma ideia, você está vendendo um ideal. E a hora que eu ver o produto final, pode ser que eu não gostei. Depois, definir uma guia de comunicação, de tom, de estilo, de gramática, de ortografia. Por quê? Porque se a atendente do call center me fala, nós vai, nós fumo, nós vamos estar vendo o que vai acontecer, dói o meu ouvido e está tudo bem. Quando essa atendente está te respondendo, ou com esse atendente, essa pessoa está te respondendo pelo Twitter, é a sua marca, é a sua cara que vai ficar ali e com todos esses erros. Outra coisa, não é só por erros de ortografia. E como a gente vai se relacionar com esse cliente? As mídias sociais são menos formais por natureza. Então, vai fazer um pouco de ruído se você chegar pelo Twitter e falar, senhor Gustavo, estamos aqui atendendo o seu requerimento de forma que, primeiro, você tem 140 caracteres. Tem que ser extremamente eficiente. Como você vai fazer isso? Por outro lado, é não cair para o outro lado. Eu tenho um amigo que colocou uma reclamação e aí, do outro lado, a empresa começou, não, porque chama Ricardo. Então, ri, ou ri, que não sei o que a gente está resolvendo. Ou ri, a gente vai ver. O cara se encheu o saco e falou, olha, ri, são meus amigos e minha mãe. Para você, senhor Ricardo. Tem razão, foi para o outro lado. Mas como chegar a esse meio termo? E esse meio termo também tem que ver com a marca. Porque se eu sou uma marca que preciso, entre os fatores que eu preciso ser reconhecido pelo meu cliente, está, que eu sou sério, então tem que ser sério. Se é uma marca mais espojada, ou seja, como a MTV se comunica e como o Bank of America ou como o Banco Itaú tem que se comunicar. Esse tipo de coisa você tem que pensar antes de abrir o canal e começar a falar. Porque senão eu te juro que vocês vão ter esse problema muito rápido. Isso aqui é o que acontece. Eu não sei se vocês viram esse problema. Essa é da Visu. Obviamente, eu trouxe um caso extremo aqui para chocar um pouco, mas houve um completo destrato do atendente que estava cuidando desse caso. Claramente, esse atendente, eu não mataria ele. Eu penduraria em praça pública, depois botaria fogo e depois mataria. mas no final, a dona da empresa teve que fazer uma retratação pública, ou seja, algo que era de atendimento virou problema de relações públicas. Isso se essa mulher não resolver, se ela não resolver fazer uma denúncia por calúnia e difamação e vira criminal. aonde pode estar a história? Aqui, obviamente, é um caso extremo, mas estou dizendo que a gente pode ter esse tipo de problema. Outra coisa, horário de atendimento. As pessoas estão na internet de qualquer hora. Eu estou saindo da balada meio bêbado e reclamo com a operadora que não está funcionando o meu celular. É meio dicotômico, porque não funciona o celular, não consigo mandar o tweet para reclamar, mas mesmo assim eu estou lá tentando fazer. Então, entender se o atendimento é 24 por 7, se o atendimento é 8 por 5, se o atendimento é 4 horas e como vai ser esse atendimento. Vai envolver muita coordenação de equipe, porque o que a gente quer realmente é a solução, a gente não quer que fique uma coisa só de atendimento. Se não for uma menção direta, porque os usuários falam entre si e às vezes falam da sua marca, mas não estão falando olha, Itaú, tal coisa. De repente, estou falando aqui, pô, pô, Zé, aqui o Itaú me ferrou. Então, não pular na conversa, porque isso seria o equivalente no mundo real a você ver duas pessoas falando no bar, você senta na mesa e fala, oi, tudo bem? Estou aqui. E aqui eu achei, e aconteceu comigo um caso recentemente que eu estava conversando com um amigo falando de um produto de tecnologia e de repente o cara entrou na conversa e falou, pô, se vocês precisarem de ajuda, esse aqui é meu e-mail. Achei super polite, achei super legal falando, olha, se você está falando do meu produto, se você quiser, estou aqui para resolver. Falou um pouquinho de ferramentas. Eu acho que a principal ferramenta, principalmente para vocês que estão começando ou que estão em operações pequenas, são os próprios muros, são as próprias ferramentas que existem. Então, você tem o próprio Facebook, criar sua fanpage e escrever por essa fanpage. No Twitter, a mesma coisa. Usar uma ferramenta gratuita do tipo TweetDeck. Quando começar a crescer um pouco, existe uma ferramenta chamada Rootsuite, que também é bem interessante. A questão principal que eu quero deixar para vocês é, não é ferramenta importante. O importante são os processos que vocês vão trabalhar. porque eu faço uma busca no Google por social, CRM Tools, existem 22 milhões de resultados. Então, a grande dificuldade que vocês vão ter não é escolher uma ferramenta. Bom, é escolher pela diversidade, mas também é entender qual ferramenta é mais interessante. Uma coisa super legal, estar preparado para as críticas. Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? O que mais quer? Calma. O que é o quê? Vamos embora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Meu Deus, eu dei o pimentão. Fala, o que mais? Calma, calma, eu quero palmito. Eu quero palmito? Já é palmito, eu quero. O que mais quer? Fala, eu quero mais palmito. E aí? Oi, vai ser, tá sendo, não, cancelamento na Central 9? Você aperta o 9? Qual que é o botão 9, senhor? Senhor, o 6 ao contrário, caceta. Sobe? Sobe. Andar? Não sei de... Onde é que você vai? Médico. Sim, mas médico pode ter médico em qualquer lugar, porque tem médico no terceiro, tem médico no quarto, tem médico no milho, palmito, quinto, sexto, sétimo. Urologista. Nono. Não, é prócto. Décimo. Ah, desculpa, deixa eu conferir, eu não sei onde é direito. Olha só, é muito simples, tá? Você é na frente, é urologista, você é atrás, é prócto. É. Por que que o senhor apertou a tecla 9? Qual é a dificuldade? A máquina, ela deixa muito clara. O 4 é pra cancelar, o 5 é pra parcelar o financiamento, o 6 é... não é pra apertar o 9, o 9 você fala comigo e eu não vou te ajudar. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo ótimo, senhora. É... Deixa eu ver... A senhora ainda não decidiu, senhora? Não. Não, não decidiu, não é? Tinha 15 minutos na fila pra decidir, mas esperou pra decidir no balcão. Calma. Leve o tempo que a senhora quiser, vá no seu tempo. Tem azeitona? A senhora tá vendo a azeitona na sua frente, senhora? É, tô. Então tem azeitona, então tem, olha aí. Tá, mas você tem da verde? De que cor é essa azeitona que a senhora está vendo com esses seus lindos olhinhos preciosos? Aquela ali é preta. É preta? Então só tem da preta, senhora, não tem da verde. Aquela ali é ervilha? Isso não é ervilha, é cocô de coelho, senhora. É ervilha, senhora. Deixa eu ver... Vou querer, então, milho? Milho? É... Gente, é muita coisa, é muito difícil. Nossa, é muito difícil, chega a ser impossível, senhora. É... Tá, então, peraí, o que eu já coloquei? Milho! A senhora só colocou milho! É isso que a senhora colocou, só milho, faltam sete. Tá. Tem palmito? Esse vídeo é espetacular, eu adorei esse vídeo, e o mais impressionante é, esse vídeo chama Espoleto parte 2. A parte 1 foi um esquete de comediantes, zoando essa parte do Espoleto, que você tem que ir lá decidir as oito coisas, e você fica... É, 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 é... Eles criaram isso que vocês viram. Tá? Com o mesmo grupo que fez a esquete, a primeira esquete, e dizendo, se a gente errou, a gente resolve. Tá? Ajuda a gente a ser melhor. Então, eles... Isso não tem muito a ver com atendimento, no sentido de CRM, porque isso aqui é mais uma questão de relacionamento e... E PR, tá? Mas, é fantástico como eles resolveram o problema, converter essa limonada, esse limão numa limonada. Tá? Com esse formato. Então, é isso. Não acreditem que vocês vão levantar um canal social, e as pessoas vão lá escrever, ai, que bonita a sua marca, ai, eu adoro vocês, acho que isso é super legal, acho que vocês são a melhor coisa do universo. As pessoas vão reclamar. E estar preparado para lidar com essa reclamação. Tá? Também entender que vai ter detrator, e a melhor forma de tratar um detrator, às vezes, é ignorá-lo. Tá? Entendendo que, o que eu estou dizendo aqui como detrator, não são pessoas que estão enchendo o saco porque tem um problema. São pessoas que, efetivamente, vão falar mal da marca, é porque, sim, pelo prazer de ser o chato. Tá? O empowerment do departamento. A Cidinha falou bastante isso na palestra dela. Ou seja, eu estou esperando uma solução. Não estou esperando um amigo virtual para ficar batendo papo com ele, dizendo, e aí, como é que você está o dia e tal, não sei o quê. Não. Se eu fui falar com o meu banco, se eu fui falar com a minha operadora telefônica, bater papo com meus amigos, eu bato papo com meus amigos. Não sou tão solitário no universo que eu preciso falar com a operadora. considerar separar o canal de marketing e relacionamento, como eu já comentei algumas vezes. Se o atendimento, vocês decidirem, não, quero fazer o atendimento 24 por 7, porque tem a ver com a internet e tudo mais, como é que vocês vão fazer com o resto da organização? Porque parte do processo é, ok, vou solucionar, e como eu vou solucionar, tem coisas que eu vou precisar de outras pessoas na organização. Então, entender e balizar, que vocês vão ter coisas, vocês vão poder solucionar imediatamente, e algumas outras coisas vão ter que ser solucionadas de uma forma mais lenta. Mas, dar aquela resposta, aquele corpo a corpo com o cliente. Social CRM não é tecnologia, a tecnologia é apoio. O que é uma questão de processos, é entender os processos, entender como lidar com isso, e como levar isso adiante. Tem muito a ver com o workflow, tem muito a ver com as formas de atendimento, e como esse atendimento acontece internamente na empresa. Como você trata o usuário relevante e celebridade? Porque esse é um problema também. Às vezes você tem, ok, eu trato todo mundo, mais ou menos na mesma velocidade. Mas, se acontece alguma coisa com o Luciano Huck, o Luciano Huck tem quase 6 milhões de seguidores. Então, eu vou querer cuidar desse cara com pão de ló. Querer ser super cuidadoso com ele. E às vezes, a Dilma tem um perfil inativo de 2 milhões. Então, não serve só eu olhar os caras com mais seguidores. Porque não é a única métrica que define que define relevância. Porque, se não, a pessoa mais relevante do universo é o Justin Bieber. Sério, Justin Bieber, entre Justin Bieber e Lady Gaga, são as pessoas com mais seguidores no mundo. Não são mais relevantes que o Obama. E o Obama tem, acho que, quase 10% do que tem a Lady Gaga. E é isso, gente, o que eu vim falar. Queria bater papo com vocês e ver o que vocês acham de tudo isso. Obrigado. 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 Obrigado.